Olá, todo mundo! É a professora Karina aqui. Como você está? Hoje, nós vamos trabalhar com o nosso grande livro na página 40. A gente vai trabalhar com o nosso big book na página 40. Nós vamos trabalhar com feelings, sentimentos. Nós temos muitos feelings, não é mesmo, pessoal? Às vezes nós estamos good, às vezes nós estamos great. Sometimes we are wonderful, but sometimes we are not so good. Temos muitos feelings na nossa vida e é normal sentir esses feelings, não é mesmo? Então, agora, a teacher vai fazer algumas expressões de feelings e você tem que tentar adivinhar que sentimento é esse que a teacher está sentindo. Vamos tentar? Vamos lá! Vamos ver! Can you guess it? Consegue adivinhar? I am angry! Eu estou braba, angry! Olha só aqui! Quem está angry aqui nessa figura? A Linda está angry! Agora, vou fazer um outro feeling. Vamos lá! O que sentimento é esse que eu fiz? O que sentimento é esse que eu fiz? Quem é que está sad aqui nessa picture dos nossos personagens? Quem está sad? Yes! O Henry está sad! Agora, vou fazer um outro feeling. O que sentimento é esse que eu fiz? Que sensação é essa, guys? Sleepy! Com sono! Sleepy! E que personagem aqui nessa picture que está Sleepy? Yes! I am is sleepy! Agora, vou fazer um outro feeling. Que feeling será esse? I am happy! E que personagem é nesses aqui que está happy? Yes! Michael is happy! Agora, vou fazer o último feeling. E eu estou upset, chateada. Não é nem triste, não é nem sad, mas é assim, meio incomodada, chateada. Upset! Que personagem aqui está upset? Yes! Brian is upset! Agora, pessoal, vocês podem tentar brincar com um friend, com alguém da family, de adivinhar os feelings. Faça um feeling e peça para que a outra pessoa adivinhe. Guess que feeling é esse que você está sentindo? É um game bem legal! Então, agora, let's get our book on page 40, na página 40. Nós vamos ver o Brian, o Henry e a Linda. Só que os rostinhos deles só têm olhos, só têm eyes. Mas, onde será que estão as expressions, as expressões deles? Como é que a gente sabe se eles estão happy, sad, angry, sleepy, upset? Nós não sabemos. Vocês vão ter que colorir, desenhar e completar os rostinhos deles. E vocês podem escolher as expressões que vocês quiserem. Então, por exemplo, a linda. Vocês podem fazer ela happy. Vocês podem fazer ela sad. Vocês podem fazer ela upset. Vocês podem fazer ela angry. Ou vocês podem fazer ela sleepy. Então, vocês têm a liberdade de fazer as expressões que vocês quiserem em cada personagem. Vamos desenhar. Draw as expressions. Guys, I hope you enjoyed today's activity. Espero que vocês tenham gostado da atividade de hoje. E não foram só vocês que fizeram, não. A Mora e a Lily also did the activity. Elas também fizeram a activity. Vamos ver se elas gostaram. Hey, guys. I loved today's activity. It was so nice. I hope you like it, too. Hello, guys. Lily, você gostou da aula de hoje? Did you like today's class? I loved it. Ai, it's so good to know that they liked it. I hope you did, too. É muito bom saber que elas gostaram de fazer. E eu espero que vocês também tenham gostado. See you soon. Kisses. Bye, bye.